Oi gente linda deste canal, hoje a Amanda veio passar aqui pra dar uma dica interessante pra quem gosta e quer aprender a fazer o Quilt Livre na NQ470. Na verdade, você pode fazer o Quilt Livre em qualquer máquina doméstica, né? Mas como a nossa máquina atual no canal Arte e Costura é a NQ470 da Brother, é ela que eu vou fazer demonstração pra vocês, tá? Aqui nesse canal já tem o vídeo, tá? Da SQ9000 e a SQ9100, que eu já ensino a fazer o Quilt Livre também, e inclusive a usar o pé Walk & Fold, né? Aquele pé que você faz, ele é de transporte duplo, e você faz o Matelacê nele, que também fica bonito, tá? Isso aqui vai virar um tutorial, e aí então eu vou aproveitar esse momento pra passar pra vocês essa dica do Quilt Livre, mas que você pode estar usando o pé Walk & Fold, que é pra fazer o Matelacê. Tá, gente? Aqui na tela da máquina, eu vou dar um zoomzinho, você vai escolher a costura reta centralizada, que no caso eu uso o 03, que marca aqui em cima, gente, ó. Eu vou dar um zoom maior, tá? Marca aqui, ó, 03, que é essa tecla aqui, aí você clica 03, vai aparecer centralizada. Na largura, não se mexe o comprimento, eu deixei 2,5. Aqui nessa tecla, você aumenta ou diminui, tá? E aqui não se mexe, quando o assunto é zigue-zague, aí a gente mexe. Então, a princípio, na NQ470, é isso, tá? Nessas teclas aqui, não se mexe em nada, a menos que você vai arrematar, né? Que pode ser arrematado aqui ou aqui, desde que esteja selecionada o corte automático, né? O corte e o arremate inicial e final, tá? Você vai ter que remover a sapatinha, o calcador, é... que normalmente está na máquina, que é o Jota da costura reta, né? Deixa eu ver onde é que eu... eu acho que eu guardei ele, mas vocês sabem qual é que é. E aí, você vai ter que acoplar esse aqui, que é do Quilt Livre, que já vem junto com a máquina, tá? Eu fiz um pedacinho aqui já pra demonstrar pra vocês que a parte de trás aparece mais que a parte da frente, porque eu estou usando exatamente o tom do tecido, que é o laranja. Deixa a máquina... deixa a câmera focar, ó. Se vocês prestar bem atenção, vocês vão ver. Então, eu vou iniciar, tá? Aqui nesse cantinho, ó. É... e assim, o correto é você descer a agulha, tá? Subir novamente e puxar pra cima o fio, tá? Que nem tá aqui, ó. Ele tá ali, ó. Mas, se você quiser dar uma arrematadinha, pra arrematar, não tem problema. Eu vou aproximar a câmera, tá? Aqui, ó. E vou deixar ela... deixa eu ver aqui. Nesse zoom maior, pra vocês verem. Gente, não tem segredo, mas é interessante pra quem quer trabalhar, tá? Então, você vai iniciar, ó. Vou parar aqui. É o tradicional... é... deixa a câmera focar. O caminho de bêbado, ó. Se vocês observarem ali, tá? Você pode estar desenvolvendo desenhos também, né? Assim, folhas, fazer o contorno aqui. Se eu quisesse, sim, pode. Né? Mas é nada mais do que isso aqui, gente, ó. Aí você vem pra cá, ó. Aí você pode parar, dobra aqui um pouquinho, ó. Ela gira, né? E vem trabalhando com isso. Ai, amada, mas como é que é isso? É porque assim, gente, ó. Vou perder um pouquinho mais de tempo pra explicar isso pra vocês. Existe essa mola aqui. Então, vai fazendo assim, ó. Conforme vai fazendo assim, você mesmo vai sentindo a necessidade, ó. Eu vou fazer bem devagarzinho, ó. Ó. Vocês estão vendo ela aqui, ó. Se você tem medo, pega um tecidinho e vai fazendo uns testezinhos, gente, tá? É... Não existe segredo. E o desenho, ele vai formando aquilo aqui, ó. Ó. Deixa a câmera focar que vocês vão ver. Tá mais em cima, ó. Vai formando o desenho atrás. A gente vê mais que na frente, justamente porque é o tom da linha, né? Tá? Então, eu vou fazer mais um pedacinho. Esse aqui é um vídeo curtinho mesmo, só pra você ver, ó. 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 Posteriormente, depois vocês vão ver isso aqui num tutorial lá no YouTube, tá? Eu vou fazer mais um pedacinho e eu passei hoje aqui pra dar essa dica, tá? Porque assim, gente, aqui em cima, ó. Tem muita gente que... Ai, Amanda, regulagem. Sempre quatro. É assim que vem de fábrica, tá? A menos que você vai trabalhar com tecidos muito fininho, né? Voal. Aí, se mexe nisso daqui. Porque senão, a máquina, ela já vem, gente, programada de fábrica, tá? Então, é isso, ó. Eu estou trabalhando com 2,5, que é o comprimento do ponto, tá? E a largura não se mexe. E aqui está selecionado o arremate e o corte. E aqui é o ponto, que é o 3, que eu uso. E é isso aí. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Tchau.